vergonha uma das sensações mais terríveis que alguém pode experimentar você trabalhou a vida inteira e até hoje não mora no que é seu apesar do seu esforço diário te faltam recursos para comer vestir e até para se locomover lazer com a família é algo distante de se imaginar porque sempre você se depara com o mesmo cenário a falta de dinheiro se você está sendo envergonhado e deseja reverter este quadro venha hoje 15 de julho e participe do clamor pelo fim da vergonha no templo de salomão para dar um basta em todas as humilhações e para que haja multiplicação e prosperidade na oportunidade todos os servidores públicos vão receber uma benção especial as 7 horas 10 horas meio dia 15 horas horas 18 e 30 e das 22 horas às 23 e 30 na maior vigília de prosperidade do mundo Avenida Celso Garcia 605 Brás